O que é a organização? Muitos de nós temos medo de partilhar os nossos sentimentos e há uma coisa que me irrita bastante que é, por exemplo, eu tenho um blog, não sei se toda a gente sabe, onde deixo no papel tudo o que trago cá dentro. E muita gente vem falar comigo e diz-me, oh Pedro, mas tu não tens medo de te expor assim, de dizer as coisas sem qualquer problema? Como é que consegues? É natural. Acho que nós só somos completos quando estamos a partilhar tudo o que temos. Não podemos criar fachadas, não podemos dizer eu sou assim e depois mais tarde ser outra pessoa qualquer. Isso só vai criar dúvida e a dúvida mina a felicidade. E acho que o mal geral hoje em dia é esta falta de felicidade que há e esta falta de partilha, de emoções, de sentimentos. Mas, por exemplo, temos um grande mal. Às vezes, por exemplo, não sei se todos são católicos, não faço ideia, não sei se todos já se confessaram na vida, mas chegamos ao pé do Padre e o Padre pergunta-nos, então, quanto lá o que tem para confessar? E nós queremos dizer, mas temos medo de dizer tudo. Ah, mas será que vou dizer todos os meus pecados? Então, e se eu não for para o céu? E se eu não for para o inferno? Mas perdoe-me todos os meus pecados. Não, não é assim. Nós temos que não ter medo de dizer o que realmente se passa connosco. E depois, nós acho que funcionamos muito como cebolas. Eu tive uma relação agora há pouco tempo e nessa relação, o que eu digo é que namorei com uma cebola. Comecei pela camada exterior daquela cebola e no início era horrível, posso dizer, era horrível também. Tratávamos como cão e gato, mas à medida que passava as camadas e chegava ao cerne da questão, eu percebia que era aquela mulher de quem eu gostava, que havia ali mais qualquer coisa do que ela demonstrava às outras pessoas. Eu dizia, opa, então, mas qual é o teu problema? Mas porquê é que tu não demonstras às outras pessoas como és? Porquê é que fazes isto? Achas que há algum problema nisso? E ela dizia-me, ó Pedro, tenho medo. Tenho medo de mostrar aquilo que sou. Mas porquê? Mas quer dizer, se eu gosto de ti, porquê é que as outras pessoas não andam gostar de ti? Eu sei, ok, tudo bem, nós temos uma relação, é algo especial, são laços que não se tem com toda a gente, compreendo bem isso, mas é difícil para mim compreender como é que uma pessoa se consegue esconder atrás de tantas camadas, porque é estranho. Eu, por exemplo, quando acabo de escrever um texto e quando vejo que meti todas as emoções que vinha no papel, eu fico feliz e há um nível de felicidade que eu não vos consigo explicar. Há ali alguma coisa e não é por ter terminado um texto e ir partilhar com não sei quantas pessoas, não. É por ter posto no papel algo que é verdadeiro, algo que as pessoas veem que é verdadeiro e que vão gostar porque se conseguem identificar com aquilo, porque todas sentem, mas nem todas querem mostrar. E é um mal, continua a bater na mesma tecla, é um mal todas as pessoas se esconderem. Não sejamos cebolas, não sejamos como esta minha ex-namorada, que se escondia atrás daquelas camadas todas. E depois eu, ao início da relação, dizia-lhe também, opá, tu tens tanto, tens tanto para dar e não sei, escondes-te, escondes-te porquê? Não te escondes. Faz o que tens a fazer, mostra o que tens a mostrar, tu não és mais nem menos por mostrares isso. Não podemos ser assim. Outro dos assuntos que eu queria abordar é a velocidade da minha geração em gastar, por exemplo, os eu amo-te ou os beijos na boca. Acho que é algo que está completamente banalizado, porque aos 12 anos já toda a gente diz eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te e depois chegam aos 20 e tal e querem dizer e não conseguem, não conseguem transmitir essas coisas. Porquê? Porque já gastaram os cartuchos todos. Vivem muito depressa. Não podemos querer viver tudo em dias, em horas, sei lá, em segundos. As coisas não acontecem assim, vão acontecendo quando há nada. E eu acho que as pessoas acabam por ter medo mais tarde, porque, quer dizer, é pá, já disse, no exemplo, por exemplo, das mulheres, que se calhar é mais fácil, pá, já lhe disse que eu gostava dele, já disse que eu amava, agora vou dizer a este. O outro tratou-me mal e eu vou dizer a este que eu amo. Pá, se calhar até o amo, mas eu vou lhe dizer e vou cair na mesma tentação e vai-me acontecer a mesma coisa. Diga, se acontecer, há de haver mais alguém. E temos que bater com a cabeça no chão para seguir em frente. E só batendo com a cabeça no chão e só seguindo em frente é que a vida faz sentido. Não vale a pena. Não vale a pena estar a recordar o que se passou e, ok, tudo bem, foi uma chatice. Eu disse que eu amava e eu tinha outra ou assim. Ah pá, não podemos pensar nisto. Eu sei que isto parece um bocado infantil, e eu, se calhar, sou mais infantil de todos que a questão, mas é assim que eu vejo as coisas. Muitas vezes as pessoas também dizem que tu tens uma abordagem muito infantil ao amor, porque tu acreditas no amor. Ah, eu não acredito no amor, eu acredito na felicidade. E o amor faz parte da felicidade, a felicidade faz parte do amor. Acho que os dois têm uma coligação muito especial. E já estou a falar há mais tempo do que eu digo que achava, estou a gostar. Só vos queria deixar com uma última frase, que é esta. Não tenham medo de ser felizes e encontremos-nos por aí. Obrigado a todos. Aplausos Aplausos Obrigado.